Com o objetivo de promover a confraternização, lazer e debater as necessidades da categoria dos radialistas do Estado, aconteceu no último sábado o primeiro festival de chope dos radialistas e profissionais de imprensa do Amazonas. O evento, realizado no CSU do Parque 10, reuniu profissionais de várias áreas da comunicação, como repórteres, cinegrafistas, escritores e radialistas da Jovem e Velha Guarda. Ok, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer as pessoas que deram apoio para a gente realizar este grande evento. A intenção deste evento, na verdade, são duas intenções. A primeira é exatamente reunir a categoria. E o maior objetivo é justamente nós angariarmos fundo para criarmos uma associação dos radialistas. Essa associação é exatamente para beneficiar os colegas. Nós temos grandes projetos, inclusive projeto social com relação à saúde, à educação, à moradia dos nossos colegas. Temos a intenção de criar um clube recreativo, tudo através dessa associação. E assim, o primeiro festival de chope, com muita garra, com muita luta, conseguimos estar aí, já é um sucesso. E podemos dizer que já faz parte do calendário dos festivais de Manaus. Então, esses eventos a gente vem fazendo na casa de colegas. A gente reúne com os colegas na piscina, alguém cede um espaço. E esse ano nós resolvemos fazer diferente para comemorar o dia do radialista, que foi dia 21. Porque mesmo que tenha mudado a data do dia do radialista para novembro, nós ainda continuamos comemorando no dia 21 de setembro, porque o pessoal já acostumou com essa data. Então, a gente vem fazendo esse movimento, reunindo os colegas. Esses encontros servem tanto para a gente rever, bater um papo com os colegas. Como você está vendo, são colegas novos e antigos aqui, todos participam. E esse ano resolvemos fazer assim, diferente no espaço grande, aqui no CSU, chamar os colegas, chamar também o povo em si, no geral, a sociedade, porque para conhecer, tem muitas pessoas que gostam de ouvir muito o rádio e não conhecem o radialista, então aqui é uma oportunidade para se conhecer. Além disso, o encontro arrecadou recursos para ajudar profissionais que precisam de apoio e promoveu o intercâmbio de conhecimentos sobre o mercado de trabalho. Então, é isso. E no final de tudo isso, a gente arrecadou um bom dinheirinho para a gente fundar uma associação. Por quê? Como nós temos experiência nesse mundo do rádio, dos nossos colegas, tem muitos colegas nossos que estão fora do mercado de trabalho e que não conseguem mais entrar no meio, no mercado de trabalho. Então, a gente tem que ajudar esses nossos colegas. Tem uns que estão doentes, precisando de ajuda, desempregados, sem apoio. Então, a gente precisa dar um apoio, dar uma mão para esses colegas. Então, esse é o objetivo da associação, para que possamos unir, junto com todo mundo e mais as autoridades, o setor público, para que a gente possa dar um apoio para esses nossos colegas e, de uma forma ou outra, ajudar a ter um pão de cada dia, ganhar, fazer cursos. Enfim, tudo que possa trazer de bom e de bem para esses colegas. Esse aqui é o primeiro pontapé que nós estamos dando, com muita dificuldade, mas nós conseguimos, graças a Deus, com o apoio de muitas pessoas, inclusive o do ON, o jornal ON, que sempre nos apoiou. Os portais que tiveram em parceria conosco, todos os portais, Impacto, Amazônia Sem Fronteira, Uboto, enfim, todos, Foco Amazônico. Então, todos nós temos uma parceria de portais que estão nos dando esse apoio e a gente fica, assim, muito feliz por ter esse retorno aí dos colegas estarem participando e vai entrar no calendário, sim. E já esse aqui também nós já estamos nos reunindo, terminando isso aqui, já vamos fazer a nossa festa de confraternização, para o final do ano reunir todos os colegas. Boa tarde, boa tarde, Italo Rampo, boa tarde a todos os telespectadores do ON Jornal. Para nós é uma grande alegria estar participando primeiro do Festival de Shopping do Radialista e imprensa do Estado do Amazonas. A finalidade desse evento é para a gente arrecadar recursos para amparar os radialistas da antiga e da atualidade. Muitas vezes eles ficam desamparados, ficam aposentados, não tem recurso nenhum para socorrer no dia a dia da sequência da sua vida. Então, esse propósito, montar a associação, amparar esse radialista e dar sequência a esse trabalho de confraternização, de entretenimento, de alegria. Por isso, hoje nós estamos fazendo esse primeiro Festival de Shopping de muitos que se virão. Então, já entrou no calendário da cidade, esse que é o primeiro, já vai que daqui a pouco vai ter a próxima edição. A Rosa também conversou comigo que no final do ano nós estamos montando uma confraternização que todo ano acontece, é isso mesmo? Sim, essa reunião já acontece há mais de 10 anos. Uma reunião que a gente fazia aleatoriamente em alguma casa que a gente escolhia para reunir os amigos informalmente. Hoje a gente abriu para a comunidade para fazer e já está marcado no calendário para a gente fazer todo ano esse grande evento para celebrar o dia do rádio de alívio, que foi dia 21 e uma grande equipe se formou aí, todos envolvidos para esse grande projeto. Então é isso, a gente quer agradecer a vocês do OJornal por estarem fazendo essa cobertura conosco. Agradecer também que a gente está lá participando da nossa programação todos os dias de 8h30, 9h30 da manhã, segunda-sexta, curta, comente, compartilhe. Com muita comida, risada e chope liberado, o evento promete entrar para o calendário festivo da cidade. Aproximadamente, eu acho que nós somos aí uns quase 100, quase 100, o nosso grupo, quase 100, posso até dizer que extrapola, mas justamente os grupos, aliás, profissionais que estão juntos sempre. Quando a gente promove um evento desse, está ali sempre juntos. Então, assim, nós temos um grupo muito grande, o pessoal da Velha Guarda, o pessoal agora da Jovem Guarda, as novas gerações, enfim. A gente está conseguindo buscar aqueles que estão lá atrás no esquecimento e pegar os que estão agora vivendo o momento, como é o caso de vocês aqui, que são os profissionais da nova geração. A gente está conseguindo buscar aqueles que estão lá atrás no esquecimento e a gente está conseguindo buscar aqueles que estão lá atrás no esquecimento.